O que eu acho que não era se candidicar hoje? Foi toda uma discussão de reestruturação de carreiras, tivemos o GT no caso dos testes administrativos, foram muitas discussões que foram acontecendo ao longo desse mês, e muito diálogo, muita coisa que foi impensada. Como o presidente Lua fala, esse governo jamais vai ser contra-indicado, jamais vai ser contra-greve, mas é um processo que a gente está, um processo de negociação, é normal que a gente vai ter em base, vai ter discordâncias, vai ter diferença de visão sobre determinadas coisas. Mas eu acho que isso aqui, e aí reforçando essa fala final do ministro Camila, é fruto do processo democrático e da abertura democrática que esse governo dá para a negociação. O MEC tem procurado, sob a liderança do presidente, reconstruir a educação brasileira, o diálogo, portas abertas para ouvir professores e estudantes, construir uma relação federativa com os estudantes e os discípulos, e nós temos um grande caminho para a frente, a gente reconstruir os orçamentos das universidades, os institutos federais, o orçamento do próprio MEC, e essa é uma luta contínua que nós vamos ter que ter todos aqueles que acreditam em um país que nós sabemos um grande caminho para construir uma nação soberana, justa, não há outro caminho a não ser através da educação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto